A vida que nós levamos Pessoas que prometem tudo e não fazem nada Só querem a todo mundo enganar Mas existe uma pessoa que morreu por mim na cruz E seu nome é forte e sublime, e seu nome é Jesus Ele é o homem mais puro e sincero Esse amigo é tudo que eu quero Morreu lá na cruz um dia, foi por mim E seu nome é santo, se chama Jesus Foi crucificado na dura cruz Levou meus pecados, salvou minhas vestes Foi Jesus Pessoas que prometem tudo e não fazem nada Só querem a todo mundo enganar Mas existe uma pessoa que morreu por mim na cruz E seu nome é forte e sublime, e seu nome é Jesus Ele é o homem mais puro e sincero Este amigo é tudo que eu quero Morreu lá na cruz um dia, foi por mim Seu nome é santo, se chama Jesus Seu nome é santo, se chama Jesus Foi crucificado na dura cruz Levou meus pecados, lavou minhas vestes Foi Jesus Ele é o homem mais puro e sincero Esse amigo é o homem mais puro e sincero Esse amigo é tudo que eu quero Morreu lá na cruz um dia, foi por mim Seu nome é santo, se chama Jesus Foi crucificado na dura cruz Levou meus pecados, lavou minhas vestes Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus